Essa blasfêmia não será tolerada. Fala galera do YouTube, beleza? Bora lá para mais uma missão. Missão Balaio de Gatos. Não tem como tanto sangue vir de um só gato. Ainda não sei o que aconteceu aqui. Eu preciso investigar mais. Um soldado romano, morto. Só uma filhinha. Ele sangrou rápido. Cegadas sangrentas indo para o norte. Neck, o gato foi atacado por um soldado romano. Quem fez isso estava protegendo eles. A trilha vai na direção norte. Tenho que seguir. Esses egípcios já estão querendo lutar. Tenho que descobrir quem fez isso. A trilha de sangue acaba aqui. O culparo deve estar perto. O seu gato está machucado. Não é meu. Gatos só pertencem a Bastet. Sou apenas um instrumento. Defendendo ela da escória romana. Você tirou a vida de um romano porque ele matava gatos? E agora arrisca uma revolta em Alexandria? Bastet lançou sua fúria pelo meu braço. Eu sirvo a ela. Conheço uma suma sacerdotisa que adoraria sua... Dedicação. Seria melhor você servir a Bastet no templo dela e no Bastet. Servi a Bastet a minha vida inteira. Servi-la melhor seria uma honra. Mostre-me o caminho, irmão. Temos que falar baixo. Não queremos chamar a atenção. Conheço o caminho. Vamos. Vai me aproximar mais rápido da deusa. Soldados romanos. Horrorizados com os nossos gatinhos. Será que você nunca para de falar? É. É. Existei-me o atraso. São as minhas! São as minhas! São as minhas! São as minhas. São os meus filhos. Olha só esses homens vestindo cintas Eles se acham soldados Basta, estamos quase chegando Quer ver o que uma espada pode fazer com você, Sporia? Fico feliz em demonstrar Onde estávamos? O cara vai burro Romanos malditos Como se sentiriam se chutassem seus deuses? Cuidado! O que você estava falando? Onde estávamos? Vai para o templo de Bastet Mas eu imploro, não mencione o meu nome para sacerdotismo Eu poderia, Medjay Mas pense em como seria o retorno do grande guerreiro Halid a Alexandria Creio que isso seja o que os deuses desejam Se os deuses quiserem, ser atento Boa viagem, Medjay Que Bastet ou Vigie e Guarde Missão completa Quem gostou dá um like e até a próxima